o cara de 70 ou 80 anos tomando bomba nem que seja tomando bomba, tem músculo fala grosso, não sei o que lá, e os meninos de 15 20 anos, tudo obeso, parecendo uma menina falando como mulher, estética de mulher tipo... com essa leitura do Renato, eu acho que o Japão por exemplo, você vê, rapazes japoneses os caras não estão querendo mais casar, os pais estão pagando para os filhos conhecerem mulheres adolescentes e tal, para ver se existe a possibilidade de terem um neto pelo menos na China é pior ainda na China tem feira, o pai está tendo a vender o filho pagando com dote, não tem problema o Japão não tem dote, lá tem dote de apartamento e tal, a galera não quer, não é isso até nos Estados Unidos, pô acho que teve uma pesquisa recentemente com os caras de 30 anos que nunca tinham tido relação sexual nem tinham interesse em fazer é absurdo, contexto até 30 anos não comeram nem puta, isso é isso, mas quando eu olho para a história eu faço uma leitura um pouco diferente, porque lá no século XIX antes do feminismo começar a ascender enquanto ideologia e as leis misândricas entrarem em ação eu acho que já existia uma crise de homens fracos e de omissão de masculinidade eu acho que a revolução industrial, científica primeiro a científica com Newton com Bacon com aqueles caras todos depois no século XIX a revolução industrial que trouxe a mulher como força de trabalho essencial criou uma geração de homens fraquíssimos essa crise de homens tem gente que fala assim que o feminismo gerou homens fracos eu discordo eu acho que se houvesse homens fortes o feminismo nem se instalaria enquanto ideologia eu acho que ele só se instalou por causa da fraqueza dos homens muito antes disso muito antes das leis fazerem com que isso não compensasse são três fatores primeiro a convivência com mulheres é a feminina homem o ambiente masculino o vocabulário é um se você botar uma mulher ali já muda o vocabulário de todo mundo até o tom de voz não é isso? se tiver uma mulher no ambiente o tom de voz e a vocabulário já mudam imediatamente até Jesus disse que não ia fazer a mãe botou pressão e ele foi lá e honrou pai e mãe pra obedecer a mãe ele disse o que tenho eu a ver com isso? não é isso? eu não vou fazer não vou, não vou e a mulher falou sigam ele ou seja, vai fazer sim não é isso ou não? até Jesus arregou pra pressão de mãe não é isso? primeiro milagre ele não era pra ser ele só fez milagres publicamente quando ele era homem ainda tem essa homem só é homem depois dos 30 anos Jesus veio veio dar o exemplo ele não precisava de ser batizado por que ele passou 30 anos? por que ele foi pro deserto primeiro? porque o cara só pode ensinar o que ele fez se ele nunca tivesse enfrentado o diabo ele ensinar a gente a enfrentar o diabo que messias é esse? não é isso ou não? é isso primeiro o Renato cuidado só porque eu acredito que Jesus não peca então se ele cedeu ali a providência divina já tinha calculado aquilo pra acontecer naquele momento mas ele tinha que sentir ele tinha que pelo menos sentir alguma coisa não é isso ou não? mas você está dizendo que ele errou moralmente? Jesus não erra ele não erra mas ele teve um dilema ali que tinha um certo a se fazer e tinha dois certos ele teve que só pesar dois valores tinha honrar pai e mãe não é isso ou não? não é isso eu acho que humanamente falando ele cedeu a mãe ele cedeu a mãe o ideal era não fazer mas a mãe insistiu tanto que ele tinha que honrar pai e mãe não é isso ou não? não vai não vai tem que ter a ver com isso não é isso vai 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 e acabou não é isso sim mas voltando é isso esse é o de honrar pai e mãe o único a história de Jesus começa e termina com a adoção e o único que não morreu de morte violenta foi o que adotou a mãe de Jesus agora essa mulher é sua mulher não é isso é a prova de mais uma vez de honrar pai e mãe pra prolongar seus dias não é isso mas no final não é isso o que tem no antigo testamento e se confirma no novo não é isso o João só morre depois dos 90 anos não é isso mas voltando são três coisas que efeminaram os homens primeira coisa o feminismo efemina homem porque ele bota a mulher em posição de autoridade quando o cara tem uma professora uma chefe aquilo ali passa a ser o modelo o modelo de liderança do cara então o cara você tá em uma universidade você tá em um tribunal tem um monte de mulher ali você já efeminou seu vocabulário seu tom de voz seu comportamento o feminismo efemina homens colocando mulher em papel de homem beleza tem o segundo fator que é biológico a água de torneira efemina a água de torneira efemina a alimentação como excesso de álcool de carboidrato o fato rapaz os animais selvagens se você for comparar o cérebro de um lobo e de um cachorro de poucas gerações solto um oroque e um boi qualquer animal o porco e um como é o nome desse suíno os caras soltam aí no sul qualquer animal selvagem tem mais cérebro quilo por quilo é mais inteligente se não ele morreria os animais domesticados eles são mais efeminados e menos inteligentes a cidade é uma efeminação tem um cara chamado chamado bronze que é um católico e tal o cara da aquela galera que ligada é o Kogos português ele defende que o cara não consegue ser um homem completo morando numa cidade aqui no Brasil menos porque você está numa cidade tem buraco tem ameaça física só o cara do primeiro mundo em uma cidade é zero ameaça física ninguém vai gritar você ninguém vai lhe roubar o cara está em um ambiente bicho que o cara não tem nenhum estímulo a se defender a ser homem nem atividade física hoje em dia você faz tudo no sofá o cara não tem sol não tem sol até a Amazon vai entregar por drone agora você pede por drone o negócio ele está pela janela o cara pede um delivery ainda reclama que tem que descer a escada pois é tem excesso de carboidrato que derruba testo excesso de peso derruba testo falta de atividade física derruba testo falta de sol derruba testo essa merda essa água com cloro flúor alumínio a porra toda tudo que o governo puder fazer para reduzir a inteligência a independência e a riqueza das pessoas ele vai fazer é aquela história do Bukele lá se eles imprimem em dia infinito por que eles cobram impostos eles cobram impostos para manter você pobre mesmo eles não apenas eles não apenas querem aumentar a arrecadação eles conseguem fazer isso sem limite ele tem que manter você pobre o político que é o cidadão rico independente e inteligente é o pobre submisso e burro e a maneira dele conseguir isso é a família destruturada quanto mais separação menores são as famílias e mais fracas e esse negócio da água é sinistro porque você vai para a água de torneira tem flúor você compra no mercado está cheio de plástico e o pessoal descobriu que esse plástico funciona no organismo esse plástico funciona no organismo como um fitoestrógeno o corpo lê aquilo como um estrogênio e te efemina literalmente todos os dias da sua vida são disruptores endócrinos todos os plásticos são disruptores endócrinos social é impossível ser coincidência tem exames agora o pessoal está fazendo exame nas fezes nas fezes humanas é 100% com microplásticos micro e nanoplásticos as pesquisas todas em qualquer país do mundo é 100% das fezes agora o pessoal está começando a fazer pesquisa no coração nas coronárias acima de 50 anos é de 20 a 30% você pega uma medida colher a medida é 20 a 30% das células que tem nanoplástico no seu coração não é na merda não é dentro da veia do coração imagine bicho se isso não vai ter efeito hormonal hein vai acumulando no organismo do cara o cara daqui a pouco está virando uma fêmea por isso que eu tenho que minha galera cada ano mas estatisticamente isso alcanha cada ano tem que estar caído a testo médio a contagem de esperma 1% ao ano 10 de 45 eu tenho amigos médicos eu tenho amigos médicos que fazem exame eles estão dizendo que fazem exame num velho de 60 70 anos a taxa de testo livre no sangue está dando maior do que jovem de 20 e 30 mas eu comentei isso num vídeo a galera me metralhou eu disse essa é a primeira geração que o avô é mais macho que o neto o cara de 70 ou 80 anos tomando bomba nem que seja tomando bomba tem músculo fala grosso não sei o que lá e os meninos de 15 20 anos tudo obeso parecendo uma menina falando como mulher estética de mulher tipo rapaz é objeto é objeto são três fatores você tem a taxa de testosterona você tem o coeficiente de inteligência que nunca baixou e agora está baixando e você tem a cognição memória rapaz eu me lembro que na minha infância eu tinha que decorar telefone de minha avó nome de rua para andar pela cidade hoje em dia você não precisa decorar nada o vocabulário o vocabulário das crianças hoje em dia é muito menor do que o vocabulário das crianças de 20, 30 anos atrás é impressionante os meninos não sabem falar português esse pessoal que veio a gurizada que fez alfabetização na pandemia 2020, 2021 não sabe falar português 6, 7, 8 anos retardado mental agora eu posso lhe fazer uma pergunta Saldanha já que você fez o montão eu posso lhe fazer uma pergunta pode claro agora eu sou fã de vocês eu seguia vocês anos atrás quando eu tinha mil seguidores eu não sei em 30 meses explodiu o livro já tem 6 anos o negócio não era nada de repente o ambiente intelectual estava pronto para receber o que eu tinha a dar vem cá Saldanha vocês dois ficam metralhando comedores mas uma pergunta que eu tenho a lhe dizer é o seguinte por que que Jesus disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar e não falou dos repudiados não é isso a traição feminina e a traição masculina tem a mesma gravidade o cara comer uma mulher na rua e a mulher empurrar um filho para o cara é o mesmo grau é o mesmo grau você descobrir 10 anos depois que o filho nasceu é igual é a mesma gravidade um adultério masculino e feminino hein o Renato eu sou apedrejado aí na internet porque eu falo que é justamente isso é totalmente diferente embora os dois são graves eu não tenho ainda não sou religioso nem nada assim não sou batizado eu falo abertamente 100 mil vezes já falei que são diferentes pode ser os dois são graves mas são totalmente diferentes o impacto no homem é muito pior uma mulher traída é coitadinha todo mundo abraça o cara traído perde dignidade todo mundo usou ele perde tudo ele é humilhado não tem igual e outra coisa é fato a mulher a vida dela é muito mais fácil do que o homem em tudo acabei de falar se a sua vizinha for traída todo mundo vai abraçar ela vem cá meu amor que não sei o que o homem atrai indulgência patológica na psicologia só esse fato já mostra que a traição é totalmente diferente segundo o homem ele trai tá errado mas ele vai no impulso sexual ou seja não tem sentimento nenhum ele vai lá com a mulher acabou se a mulher quiser perdoar ele não enfim é totalmente diferente pra mulher trair o cara tem um monte de coisa por trás é sentimento é uma porrada de coisa fora a parte sexual que é totalmente pra ela trair o cara ela tem que ter nojo do cara pra começar o cara pode trair uma mulher e falar assim olha eu traí a mulher da minha vida ela é maravilhosa vou me jogar da ponte e vai me matar a mulher não ela pode chorar de arrependimento porque perdeu um bom pagador de boleto um bom pai um bom sociedade mas o homem macho mesmo que lá na hora do sexo ela não se arrepende nunca entendeu eu acho que não faço essa leitura igual de vocês não eu acho que a Renata tá dando risada rapaz esse Renata é fogo eu acho que o acolhimento social de fato pra mulher é maior mas eu acho que vai de caso cada caso deve ser analisado por exemplo rapaz o cara descobriu que o filho não é dele depois de 10 anos você se criou isso é ruim pra mulher também eu acho que traição é sempre apunhalada pelas costas por exemplo diferente uma mulher engravidar e empurrar um filho em você e fazer um filho na rua é totalmente diferente não é isso ou não mas deixa eu te dar um exemplo aqui sim eu tenho um casamento tradicional minha esposa não trabalha quem sustenta a casa sou eu quer dizer se eu traio ela e o casamento acaba hoje ela tá muito mais vendida do que eu ela depende de mim pra pagar a conta o casamento não vai acabar ela continua sendo sua esposa e a outra continua sendo uma coadulta ela vai continuar por uma questão de comodidade por uma questão de situação mas digo se acabar de obrigação com Deus não com você honrar primeiro é ter uma obrigação com Deus o casamento não acaba porque você adulterou não é isso continua sendo sua esposa até você morrer eu tô falando da gravidade e de como isso é doloroso na cabeça da pessoa ou não é doloroso o senhor que disse que tinha que perdoar claro tem que perdoar mesmo tô dizendo se não houvesse perdão eu tô supondo sim se o casamento acabasse hoje quem é que tava pior eu ou ela no caso é se ela te matasse eu sei ia pro lago de fogo ia ficar com a pensão ou usa a regra do antigo testamento ou do novo não tem meio termo você não vai pegar metade do antigo metade do novo ou é a morte ou é o perdão não é isso ou não olha só o Renato tudo que eu falei aqui eu tô dizendo a traição do homem é gravíssima não tô dizendo só que são coisas que são muito diferentes você tá recolhendo INSS não tá não professor hein pastor você tá recolhendo INSS ou não INSS pra quê vou receber alguma coisa tá recolhendo INSS tá recolhendo INSS